Sou a professora Arianna Michele e trabalho com a matéria de artes na escola. E é muito instigante lidar com o processo de criação, com a capacidade de fazer dos alunos. E a proposta da FESIBA foi maravilhosa, o engajamento e comprometimento dos alunos. No início do projeto, nós não tínhamos voltado ao ensino presencial. Então, formamos grupos de discussão no WhatsApp, realizamos reuniões pelo Google Meet para discutir o que iremos apresentar na feira. A princípio, foram apresentadas as seguintes propostas. Um anime contendo aspectos da cultura japonesa e nordestina e uma coreografia. Após algumas conversas, resolvemos trabalhar com o anime, inserindo trilha sonora, enredo, desenho, animação, inspirados no personagem One Piece. E inserimos aspectos da cultura nordestina. Dividimos as tarefas e cada aluno ficou encarregado por uma parte nesse processo de produção. Ao qual eles irão detalhar um pouco mais a respeito desse processo criativo. Eu fiquei responsável como roteirista da obra em geral, que é o anime. Eu compus ele me baseando na história de One Piece e também me baseando como são as vivências de cada personagem. Ou seja, eu peguei a personalidade de cada um dos personagens que são na história, na obra real, transferi para o que eu fiz, só mudando um pouco o contexto e o enredo. A chegada deles, para que ela fosse sendo desenvolvida ao decorrer do caminho. Como o tempo era curto, eu resolvi encurtar a história, ou seja, não dar uma situação de problema muito longa que demandasse muito trabalho, porque ainda não tínhamos muito tempo. Eu desenvolvi cada personagem pouquinho a pouquinho, a história foi longa e fiquei satisfeito com o processo. Bom, eu fiquei com a parte da animação, que eu uso um aplicativo chamado Gacha, Gacha Club. Aí eu vou lá, entro no aplicativo, crio os personagens de uma forma meio que imitando animes, só que não é exatamente igual aos animes. É um pouco diferente, porque não tem as coisas iguais, parecidas. Aí então eu vou lá, entro, edito, coloco a legenda e os movimentos, tipo... Aí depois eu passo eles para o editor, para ficar com efeitos sonoros, movimentos, e tipo fosse meio que real. Eu uso dois aplicativos para edição, o Gacha Club e o Kine Master, porque o Kine Master a qualidade fica meio ruim. Aí eu vou lá, coloco a velocidade e os prints que eu tiro no Kine Club. Aí eu salvo e vou lá no Kine Master e coloco efeitos sonoros e música. Música de fundo. E eu fiquei responsável pela parte harmônica desse projeto. Tudo começou num belo dia, onde os nossos queridos professores deram essa ideia, e nós resolvemos aceitar. Então a partir disso eu comecei a minha produção da composição. Eu estava esperando um contexto da história para a música ficar coerente. Depois dessa parte eu fui e comecei a dar vida à minha composição. Logo depois disso eu repassei para todo mundo uma prévia. Daquela prévia eu fui modificando algumas coisas, para tudo ficar certinho, para quando fosse lançar o projeto em si, tudo ficasse bem certo, entendeu? Aí a partir daquele momento eu fui conseguir modificar a minha prévia, gravei a música com a parte harmônica certinha, o som de fundo, e mandei para todos. O Ampice no Sertão foi um grande desafio, começou com uma brincadeira, aproveitando das vivências e experiências dos nossos alunos com esse tipo de cultura, a cultura japonesa do anime, do mangá, e tudo começou nessa brincadeira de juntar, fazer um híbrido entre a cultura japonesa e a cultura do sertão nordestino. Então, quando lançamos a proposta para eles, eles aceitaram de prontidão, mostraram trabalho, entusiasmo, força de vontade e criatividade, para poder desenvolver esse projeto, que pode ser o início de uma série de animes voltados para a cultura nordestina, algo que é raro, algo que é escasso em nossa realidade. Embora eles sejam adeptos desse tipo de material, nós temos pouco material voltado para a nossa prática. Então, é um trabalho muito bem feito, muito trabalhado na disciplina de arte, que deve ser levado e deve ser trabalhado fora dos muros da escola.